Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões do intercâmbio Pra quem não sabe, eu tô fazendo intercâmbio em Portugal Eu acho que eu tenho falado isso em todos os vídeos Mas eu vou deixar aqui nos créditos pra vocês Todas as coisas que aconteceram nesse último mês Quando eu contei que ia vir pra cá, respondendo perguntas de vocês Então tem tudo dentro dessa playlist Hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas também Que vocês têm deixado ao longo do tempo nos vlogs semanais Então eu não vou pegar nenhuma pergunta específica Mas eu vou responder pra vocês algumas dúvidas super frequentes que vocês estão me mandando E também contar pra vocês as minhas primeiras impressões As coisas assim que eu tô vivendo aqui Algumas diferenças entre o Brasil e Portugal Em relação à faculdade, em estilo de vida É basicamente isso Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal e vamos começar Vou começar então falando pra vocês sobre a faculdade Que é uma das coisas que vocês mais me perguntam Eu tô aqui na Universidade do Porto Antes eu fazia comunicação social no Brasil E tô aqui fazendo ciências da comunicação em jornalismo Eu não sabia quando eu vim pra cá Que a universidade daqui era uma universidade pública E a estrutura dela é super parecida Como por exemplo o FRJ no Rio de Janeiro Lógico que assim, não tão decadente Como infelizmente as nossas universidades Tem muitas Principalmente na área de humanas que são É uma universidade super antiga E eu senti muita diferença Porque a universidade que eu fazia no Rio Era particular Super atualizada Com prédio super novo Com computadores super novos E com uma infraestrutura de comunicação Muito, muito boa E em relação a, por exemplo, o trabalho Que vocês sempre me perguntam É a mesma coisa, gente Universidade é universidade Em qualquer lugar do mundo Tem muito trabalho Em relação à nota Aí no Brasil a gente usa a pontuação Geralmente de 0 a 100 Aqui a pontuação é de 0 a 20 E eu ainda não entendi direito O que eles consideram uma boa nota Mas eu acho que 14 aqui É meio que considerado uma boa nota Ou pelo menos é a média Estou tentando descobrir Depois, quem sabe Eu volto aqui e compartilho com vocês o resto Em questão da universidade Como eu tô fazendo comunicação Eu tô sentindo Que aqui é um pouquinho Não me entendam errado Não me interpretem errado Mas eu acho que a comunicação aqui Ainda é um pouquinho atrasada É uma universidade que ela tem muita base Teórica E no caso eu vim de uma universidade Que era muito a prática Então eu estou sentindo um pouquinho Dessa dificuldade assim Dessa diferença Mas é basicamente isso O segundo tópico que eu escolhi Pra falar pra vocês É a cidade A universidade do Porto Fica no Porto E eu tô morando em Aveiro Então todos os dias eu saio daqui E vou pra universidade Uma das coisas que eu não sabia É que demora mais ou menos Duas horas da minha casa Até o campus da universidade Não que seja uma coisa surreal O único ruim realmente é um pouquinho Do desgaste Mas tudo bem Também eu só tenho aula Em poucos dias da semana Então dá pra dar uma descansada Sabe? Não é nada que fique tão absurdo Tão pesado assim Uma das coisas Que eu senti Uma super diferença Que eu acho assim Que eu considero Entre Porto e Aveiro Eu gosto muito das duas cidades E por exemplo Se você tá pensando em vir pra Portugal Pra passear Eu aconselho muito você conhecer as duas Porque são cidades incríveis E são cidades lindas Mas uma das coisas Que eu sinto a maior diferença No Porto e em Aveiro É que no Porto as pessoas São muito mais abertas A turistas Do que em Aveiro Isso é uma coisa super normal Porque Porto é uma cidade turística Há muito mais tempo No Porto eles estão Muito mais acostumados Com turistas Terceiro tópico Que eu resolvi falar pra vocês Que vocês sempre me perguntam É custo de vida Coisas que são baratas Aqui pra mim Dependendo Comida Roupa Essas coisas assim Só que muitas coisas São muito caras Por exemplo O carro é muito caro Alguns aluguéis São muito caros O custo de vida aqui Não é baratinho Como a gente acha Que por exemplo É baratinho Vale a pena você considerar Na hora do seu orçamento Mas Se você estiver vindo aqui A passeio Aproveita Come E faz comprinhas Que é maravilhoso As principais diferenças Que eu tô sentindo Entre Brasil E Portugal Lógico Que a primeira coisa Que eu preciso falar Pra vocês É a violência Aqui Não é País da maravilha Não é País de Alice Existem roubos Existem furtos Mas eles não têm essa Não chegou ainda aqui Ainda bem Essa maldade Tal De mão armada Tudo mais Existe Existe furto Mas não é nada Que seja comparado Ao Brasil Lógico Em questão da cultura Que a gente acha Ou pelo menos Eu ouvi muita gente No Brasil falando Ah, mas é tranquilo Porque a cultura É super parecida Não é, gente É muito diferente O jeito deles Por exemplo De tratar as pessoas É completamente diferente No Brasil No Brasil Eu acho que a gente Tem muito disso De calor De abraçar De pegar nas pessoas O que eu não acho Que seja uma coisa negativa Ou uma coisa positiva É realmente isso É lidar com a cultura Tá caindo tudo aqui Acho que o mais legal Do intercâmbio É realmente esse contato Com outra cultura E perceber o outro De forma diferente E perceber O que o outro Pode te enriquecer Sendo do jeito dele Sabe? Que ele não é igual a você Então isso Eu tô aprendendo muito aqui Sempre quando eu conversava Com as pessoas Que tinham vindo aqui Pra intercâmbio Elas sempre falavam Sobre experiências Que tinham sido incríveis Que tinham sido As melhores experiências Da vida dela E a gente acha que Por ser a melhor experiência Da nossa vida A gente não pensa Que pode ter partes Assim negativas E realmente tem Mas eu acho que A gente tem que pensar E tentar buscar Sempre as coisas positivas Que a gente pode tirar Das situações Eu sei que é muito fácil Falar E acreditem Que passei por boas Coisas por aqui Isso aqui é basicamente Um diário da minha vida Contando pra vocês As primeiras impressões São as minhas impressões Talvez Se você já tenha Feito intercâmbio Que tenha tido Experiências E impressões Completamente diferentes Da minha Mas é de acordo Com a minha vivência Que eu tô aqui Compartilhando com vocês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Pra mim Que é super importante Compartilha esse vídeo Com alguém que você acha Que vai gostar De dicas de intercâmbio Ou que você acha Que está pensando Em vir pra cá E é isso A gente se vê No próximo vídeo Até lá